Olá, me chamo Eric Oliveira, trabalho aqui na Porto Seguro, tenho dois anos e meio. Em janeiro, atendi um segurado nosso, da Azul Seguros, quando eu estava trabalhando de home office. Porém, eu não sabia que essa ligação seria tão emocionante para mim. Quando eu atendi esse segurado, no momento da ligação, eu já percebi que alguma coisa já tinha acontecido. Pois a voz dele já estava meio fraquejada, triste. Mas me apresentei, fiz a minha saudação e logo em seguida perguntei para ele o que eu poderia ajudá-lo, né? E a partir dessa pergunta, ele acabou chorando, desabando na ligação. Ele falou que o seu pai estava dirigindo o veículo dele, porém, o pai dele começou a se sentir mal e encostou o veículo na calçada, era perto de um corpo de bombeiro. Ele teve um AVC e faleceu ali mesmo. Naquele momento, quando o segurado falou para mim, foi assim, eu perdi o chão, pois eu, há uma semana atrás, eu tinha perdido meu pai também. E foi na mesma situação, porém, em casa, né? Eu sabia que naquele momento, o que eu tinha que fazer era cuidar do segurado. Então, automaticamente, eu esqueci do meu atendimento, dos procedimentos que temos de atendimento. E eu me tornei ali o melhor amigo dele ali na ligação. Depois, ao longo do tempo da conversa, eu voltei ao meu procedimento de atendimento, pois o que ficou ali em questão era o veículo, né? As pessoas já tinham chamado a ambulância e o SAMU já tinha levado ele para o hospital. Nesse momento dessa ligação, ele pediu que eu enviasse um dos nossos prestadores para poder fazer a remoção daquele veículo e deixar numa casa de um amigo próximo dele. Eu pedi para o segurado para me aguardar um momento na linha e fiz o contato com o prestador. Expliquei a situação, informando que o veículo dele não tinha nenhum tipo de pane, nenhum problema. E o que eu só precisava é que ele removesse aquele veículo, tirasse daquela situação e levasse para um endereço que o segurado já tinha me informado para deixar o carro. Ele me agradeceu muito, pois ele falou para mim que nunca sentiu tão acolhida assim em um atendimento e uma ligação. Uma das frases que eu sempre levo é colocar a paixão em tudo que faz, pois se a gente não tem amor pelo próximo, a gente não consegue fazer nada nessa vida. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti